Acomode o seu corpo, aprofunde a sua respiração. Se acalme, perceba se há alguma região de tensão, inspire e solte o ar, permitindo que essa região relaxe e se desapegue de todas as tensões, desconfortos, de todas as amarras vibracionais, provenientes de energias de baixa densidade. Inspire, solte o ar. Ao inspirar e soltar o ar devagar, mentalize. Estou abraçando a minha luz. Estou em plena comunhão com o meu eu superior. Inspire e solte. Visualize uma luz verde penetrando pelo seu coração e, a cada respiração, essa luz potencializa conhece o seu brilho, ganha movimento e começa a passear por todo o seu corpo. A cada respiração, essa luz penetra em suas células, em suas memórias, em suas dores e vai dissolvendo. Todo o impacto nocivo dessas memórias, provenientes de experiências vividas e de nossas ilusões acerca da realidade. Inspire e solte, mentalizando. Eu abro mão de velhos comportamentos tóxicos, limitativos. Eu abro mão de velhos. Deixo ir memórias doloridas e libero tudo aquilo que não me serve mais. Inspire e solte. Inspire e solte. Vá mentalizando. Eu sou o equilíbrio de Deus em ação. Tomo posse do meu eu divino. Eu libero toda a pressão, toda a sobrecarga, toda a cobrança e tudo aquilo que me afasta do meu eu verdadeiro. Inspire e solte. Inspire e solte o ar, permitindo que essa luz verde purifique cada parte sua. Essa luz dissipa toda a energia densa do seu coração, do seu terceiro olho e do chakra da coroa que fica bem acima da sua cabeça. Sim, eu elevo a minha consciência e acesso à fonte infinita. Eu reivindico o meu próprio poder. Tomo posse da minha luz. Abraço os meus dons. Permito que a expressão deles me eleve. E através dessa luz eu me conecto com o todo e juntos nós nos elevamos. Inspire e solte. Sinta o seu corpo cada vez mais relaxado. Mais leve. Abra mão de todo estresse, de toda cobrança. Permita-se romper com todos aqueles comportamentos repetitivos e nocivos. Respire profundamente. Respire profundamente. E visualize agora em seu coração. Uma luz rosa penetrando e acalmando. Trazendo leveza, paz. Permitindo que você se concentre no teu centro. A cada respiração você mentaliza. Eu me permito brilhar. Eu me permito desempenhar o meu papel em minha jornada terrena. Eu me permito que minha luz brilhe. Eu me permito que minha luz brilhe. Eu sinto, eu sinto esse novo poder. Essa nova força. Presente. Ativa. Preenchendo e conduzir meu corpo. Minha mente. Meu espírito. Eu inspiro e solto, solto tudo o que me impedia de fazer integrações poderosas com o cosmos, com o todo, com o meu eu superior, solto tudo o que me impedia de fazer a diferença com os dons que recebi de Deus. A cada respiração, essa luz rosa fica mais intensa. Mais fluida, ela transborda através dos teus poros e purifica todo esse ambiente que você se encontra. Agora, eu abro mão das frustrações, das preocupações. Eu abro mão das confusões. Me banhando nessa luz e permitindo que ela seja o poder, a energia que me conduz e materializa os meus desejos, os meus sonhos. Eu abro as minhas asas e me permito voar para mostrar ao cosmos a bênção que ele criou. Inspire, solte o ar, acolha o seu coração sagrado. Permita que ele se abra para descobrir novas paixões pela vida, para descobrir o que te impulsiona para essa nova terra, para fazer a diferença nesse novo lugar. Através dessa energia, tudo fica leve, tudo é relativizado, porque sabemos que tudo é transitório. Então, por mais caótica que a energia apareça, lembre-se. Estamos descobrindo quem somos nós diante da grande transição. Inspire, solte o ar. Iluminando o nosso destino, expandindo a nossa consciência para visões futuras, para cada um de nós. Espire, solte o ar. Vá mentalizando. Eu abraço a minha luz. Eu sou a luz de Deus em ação. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Essa luz rosa dissolve todo o resíduo de energia presa, densa. E enquanto a luz verde transmuta os bloqueios, medos, confusões, essa energia rosa vem purificando tudo, apaziguando tudo, apaziguando tudo através do amor. Então, use a sua respiração para fazer essa troca sagrada entre você e o universo. Eu confio. Inspire o ar. Se conectando com a energia pura e luminosa do grande sol central. E ao soltar o ar, confie na fluidez da vida e mentalize. Eu sou abençoado. O meu coração brilha em sintonia com a luz infinita. Estou no centro de um milagre em ação. Cada centímetro da minha alma está sendo transformado nesse exato momento. Os meus pés me conduzem na direção dos meus sonhos. E eu sigo um caminho divino e abundante. Alcanço um nível inteiramente novo de paz interior. Respire. 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 Solte o ar. mentalize. Meu espírito está florescendo. Minha energia ancora o poder do eu sou e nação. E eu sempre atraio o melhor que a vida tem para me oferecer. Não importa o tamanho. As bênçãos estão constantemente presentes e vindo em minha direção. Eu sou a luz infinita em ação. Ancoro a minha luz. E por essa grande bênção eu sou grato. Assim é. Está feito. Amém. Música Música Tchau, tchau.